O concurso para a atribuição de 60 apartamentos na freguesia do Livramento recebeu 179 candidaturas. Bem-vindos ao Sumário Informativo. O Secretário Regional da Saúde acompanhou um rastreio de saúde oral na Escola Francisco Ornelas, na Praia da Vitória, onde mais de 900 alunos já foram abrangidos por estas iniciativas no corrente ano letivo. Temos feito cerca de 2 mil ações anuais em todas as escolas da região, em todas as ilhas, neste âmbito da saúde escolar. Temos mantido essa atividade de forma regular e agora começamos a ter já alguns frutos desta prevenção. Isto são situações que, obviamente, precisam de tempo para amadurecer, precisam de tempo para incutir mudanças de mentalidade e mudanças de hábito nas nossas crianças. O Luís Cabral se orientou que se trata de situações que precisam de tempo para se incutir mudanças de mentalidade e de hábitos. O concurso para a atribuição de 60 habitações do empreendimento da Quinta do Castanheiro, na freguesia do Livramento, em São Miguel, em regime de subarrendamento, com opção de compra, recebeu 179 candidaturas. As mesmas foram entregues entre 3 e 14 de março, vão ser agora analisadas e referem-se a 42 apartamentos de tipologia T2 e 18 de tipologia T1. A diretora regional da Juventude, Pilar Damião, afirmou que o apoio à produção regional tem sido uma grande aposta do Governo dos Açores. A diretora regional falava na apresentação do evento Tremor, considerou que esta iniciativa da Associação Cultural Silêncio Sonoro será uma evolução artística. Este projeto vai funcionar como uma alavanca para dar vida ao Centro Histórico de Ponta Delgada. Será uma programação que é focada na nova música portuguesa, que são cerca de 19 bandas que viram à cidade de Ponta Delgada, e que durante um dia, ano 12 de abril, é uma programação que sensivelmente começa às 16 horas e termina às 4 da manhã e assim pela noite dentro, traz uma variedade, uma panóplia diferenciada e variada de tudo o que existe de melhor na nova música portuguesa. Portanto, desde o hip-hop à música popular, à pop e ao rock. Antes de tudo, para nós, a motivação de fazer isto tudo é trazer vida e a ação ao Centro Histórico desta cidade. E, portanto, criar um espaço onde se possa viver numa cidade que se queira estar e estar mais perto de uma cidade que é viva, que é agitada, em que as pessoas estão na rua e que tem uma participação ativa na concretização do evento. Portanto, é super importante para nós, e para mim estar a dizer isto, que o Tremor é uma invenção da UZ na agenda cultural e de uma editora no Porto que é a Lovers in Holy Pop, que é responsável por um festival que é o Milhões de Festa, mas também é, sobretudo, uma festa de todas aquelas pessoas que gostam do Centro Histórico de Ponta Delgada e que a gente precisa de vocês, de todos, para que ela se ative e para que ela treme, não é? Um Tremor não é um Tremor de Terra. Uma boa coisa que nós conseguimos fazer foi pôr, no primeiro opção, quando se mete Tremor de Terra a Ponta Delgada, a primeira opção é Tremor PDL, que é esta festa de música. Antes era Tremor de Terra a Ponta Delgada. Portanto, os ações não vão ser mais tão associados a desgraças e a catástrofes naturais, mas, para já, esta é a primeira opção que podem ver no Google. O Tremor decorre a 12 de Abril, pretende ser uma festa musical por todo o dia no Centro Histórico da cidade de Ponta Delgada. A defesa dos direitos das pessoas e das famílias é uma prioridade do governo açoriano. Guedalala Alanda reafirmou que a defesa dos direitos das pessoas e das famílias é prioridade do Executivo açoriano. O governo dos Açores, que aqui represento, acredita nas pessoas e defende todas as estratégias que possam favorecer a autonomia e o empoderamento dos cidadãos, seja quando se empenham na horta familiar, na horta comunitária, na educação dos filhos, na gestão dos recursos ou na procura ativa de emprego ou todas as outras formas de afirmação dos seus direitos e deveres como cidadãos. O governo dos Açores, acreditem, está empenhado em ser resposta às pessoas, particularmente aos idosos, às crianças e às pessoas com deficiência, portugendo as famílias e com elas, resolvendo os problemas que as atingem. O dia do pai celebrou-se na passada quarta-feira, dia 19, e a SMTV esteve na rua, foi a conversar com algumas crianças. Estou a planear fazer aquelas coisinhas para pôr na porta. Sim, os marcadores para meter na porta, não é? Sim. E assim com o teu pai, o que é que vais fazer? Vais sair fora, passeares? Acho que vou passear com ele. E vão-se divertir à grande, não é? Sim. Um postal, depois de planear a fazer um porta-lápis e talvez umas coisas para ele arrumar os papéis, que ele tem sempre tudo arrumado na secretária dele. Eu acho que ele vai gostar muito. Eu também. É mostrar o nosso amor pelo nosso pai. E por isso tu gostas muito do teu pai, não é? Sim. E o que é que tu vais oferecer para ele, já sabes? Ih, não, eu vou oferecer uma coisa que fizemos nas aulas, na aula de inglês. Um vídeo, vamos fazer uma prenda e jogos no ginásio. E eles vão se divertir muito, não é? Sim. E o que é que tu vais fazer assim, em especial para o teu pai? Brincar com ele, estar com ele. Que é sempre divertido estar com os nossos pais, não é? Sim. Tipo, gosto de dar um passeio com ele, andar de bicicleta com o meu cão e depois sentar-me na rada. Vocês divertem-se muito nesse dia, não é? O meu pai atira-me para o chão e eu tiro também para o chão. Desenhos. E qual é o desenho? Um desenho sobre o quê? Sobre o meu pai levantar uma mesa. Oh, então é forte? Sim, é muito forte. Um presente muito especial que estamos a fazer na nossa sala. Ah, e achas que ele vai gostar? Sim. E porquê que tu gostas do teu pai? Porque ele é surfista e eu gosto que ele faça coisas comigo. Eu aprendo com ele a surfar. Então vocês divertem-se muito? Sim. Dia do Pai com reportagem especial na SNTV. O projeto São Lucas tem uma grande missão. Melhorar a qualidade de vida das pessoas e familiares em situação de desvantagem económica. No passado fim de semana, realizou-se um jantar de angariação de fundos. Cerca de 400 pessoas fizeram a festa. O João Reis, colaborador voluntário, estava contente com o resultado. Esta noite foi excepcional. Se deu completamente as previsões. E sempre todos os eventos que nós temos feito com o plano São Lucas, o plano São Lucas é um plano que foi criado na paróquia de São José, que abrange todas as forças vivas da paróquia e que responde, até certo ponto, dentro das medidas do possível, à pobreza na paróquia. Mas o objetivo é... É angariar fundos para apoiar... Nós temos uma média de 40 a 45 famílias por mês que nós apoiamos. E isso traz-nos um encargo considerável a nível anual, não é? Ultrapassa o... E estes convívos é precisamente para isso. Estes convívos é exatamente para isso. E graças a Deus temos tido vários donativos e tem corrido muito bom, quase dois. Mais ou menos quantas pessoas é que estiveram aqui hoje? A média dos nossos eventos aqui é entre as 350 e as 400 pessoas. As pessoas deixaram donativo ou pagaram apenas um pedido? As pessoas pagam... Hoje, concretamente, era um bufê de sopas. A pessoa pagava 5 euros, tinha direito a comer as sopas, se quisesse, e depois tinha bifanas e cerveja, pago à parte, e malassadas, que é o nosso... Então quer dizer que está satisfeito com o que aconteceu aqui hoje? Muito satisfeito, muito satisfeito. A resposta não podia ter sido melhor. E, infelizmente, até aqui todos os eventos feitos pelo Movimento São Lucas têm tido uma aceitação muito boa por parte da população. Deixa-me perguntar, deixa-me perguntar, qual é o próximo evento? Isto é só de ano a ano? Com este objetivo, obviamente. Nós precisamos mais ou menos 1.200 euros por mês. Portanto, os eventos não dizemos que são todos os meses, mas tem que ser com certa frequência, porque, embora as pessoas respondam aos nossos pedidos, os nossos encargos são muito altos e nós temos, efetivamente, que fazer bastante. Nós estamos a apontar, em princípio agora, para o dia 1 de junho, umas sopas de espírito, vamos lá a ver se chegamos. Para custear os tais 1.200 euros por mês. Exatamente, para custear os cabazos de 45 famílias que nós apoiamos por mês. Isto é luta contra a pobreza? Luta contra a pobreza na paróquia de São José. Terce Silva, assistente social, explica à SMTV que são 45 famílias carenciadas. São famílias com vulnerabilidades sociais, têm carências a nível alimentar, é a carência que mais supersai neste conjunto. E, claro, também depois têm carências a outros níveis, ao nível do pagamento de rendas, das despesas fixas que têm com água, luz, com a medicação dos filhos, etc. Quer dizer que vocês ajudam, ou melhor, pagam a renda, a alimentação, tudo? Não, isso são despesas que nós apenas conseguimos, portanto, assegurar de forma pontual. Aquilo que nós intervimos numa primeira linha é no apoio alimentar. Pelo menos tentamos inserir estas pessoas em atividades socio-ocupacionais, porque na sua grande maioria estão desempregadas, e pontualmente ajudamos na medicação, em vestuário e no pagamento destas despesas fixas. Porquê 45? Não tem hipótese para mais? Ou é um número que vocês estipularam? Não, 45 famílias são aquelas que já nos chegaram até hoje e continuam connosco, porque ao longo destes dois anos do projeto São Lucas, que começou em 2011, já passaram por nós muitas mais famílias. Mas temos famílias que se vão conseguindo autonomizar, outras que vão se mudando de freguesia e que deixam de ser apoiadas por nós, e todas as semanas recebemos novas famílias. Portanto, atualmente o número é 45 famílias e um conjunto de 150 pessoas, mas este número vai alterando de semana para semana. Diga-me só uma coisa, depois do evento de hoje ficou satisfeita com o resultado? Fiquei muito satisfeita. A paróquia de São José é uma paróquia muito unida, muito solidária, e quando divulgamos este evento começamos logo a ver que as pessoas estavam satisfeitas, iam aderir e iam colaborar connosco, porque é muito satisfeita. Uma grande festa no projeto São Lucas. Está tudo contado neste Semário Informativo, espero que passe um bom fim de semana com a SGMTV.